Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Sagitário, vou fazer a vossa mensagem para fevereiro, lembre-se são leituras gerais, podem ou não roçoar com todos vocês ou em tudo com vocês, caso sintam necessidade de libertar o universo, façam-no, é preferível do que tentar forçar ou enquadrar a mensagem à vossa vida ou ao vosso momento. A espiritualidade tem o seu próprio tempo, podemos trazer mensagens, apesar de eu identificar a fevereiro, pode trazer mensagens do passado, presente ou de um futuro mais distante para além de fevereiro. Quando eu falar na situação familiar, família não é apenas marido e mulher como eu digo sempre, às vezes são pessoas que não têm qualquer vínculo de sangue ou qualquer vínculo de contrato, mas que fazem parte, ou nós consideramos que faz parte da nossa tribo, que faz parte da nossa família. O que mais eu vos posso dizer? A mensagem que sair será a mensagem que a espiritualidade acha mais importante para vocês. Há coisas que podem não roçoar neste momento, porque ainda podem não estar a ser avivenciadas, libertem-nas e mais tarde, se vocês acharem necessário, se houver alguma transformação ou alteração na vossa energia ou acontecimentos, voltem-nos voltem a repetir o vídeo, porque muitas vezes há coisas que não fazem sentido no momento e depois fazem todo o sentido com o passar do tempo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Mostrem-me, por favor, eu peço humildemente ao Sagrado Coração de Jesus que me permita invocar todos os seres de luz que trabalhem através do amor, da verdade e da justiça divina. Sejam bem-vindos, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu invoco também o meu Guia Espiritual Mentor, para que me guie, para que me guarde e proteja durante a mensagem, que toque no meu coração, na minha emoção e, acima de tudo, na intuição, para que eu se possa, de forma clara e precisa, transmitir as mensagens da espiritualidade para com o Sagitário, durante e para o mês de Fevereiro. Mostrem-me, por favor, a mensagem clara e precisa para Sagitário. Desde já, a minha gratidão em meu nome e em nome de todos nós. Mostrem-me, por favor, a mensagem para signo de Sagitário, referente ao mês de Fevereiro. Sagitário, por favor, mostrem-me a mensagem clara e precisa para Sagitário. Eu vou tirar, primeiramente, as vossas de energias principais e, depois, clarificá-las com o Tarot. Sagitário, por favor. Gratidão. Qual a energia principal com que entra Sagitário mês de Fevereiro? A energia com que entra Fevereiro, Sagitário. Obrigada. Entusiasmo. Lindo. Vocês entram com entusiasmo o mês de Fevereiro. O que cruza esta energia? Esta carta do entusiasmo nos fala a expansão de vocês mesmo, a inspiração para outros, confiança em vocês mesmos, êxito. E quase como se houvesse aqui um compartir, mas uma, quase uma colheita positiva para vocês. O que cruza esta energia? Isto é a energia com que vocês entram o mês. O que cruza? Cruza a carta da restrição. A restrição tem a ver com a autodisciplina, a prática, o autorrespeito, o cultivar. Aqui é quase como se, não é nada negativo, esta restrição não é nada negativa. É quase como se vocês fizessem a tal introspeção, cultivassem em vocês a tal paciência, acumular energia, maturidade e quase que colocar isso tudo na prática e não somente na teoria. E isso pode fazer com que vocês sejam uma inspiração para outros, através da confiança em vocês mesmos. E essa confiança é quase como se fosse uma expressão de vocês, uma expressão própria de vocês, da vossa inspiração, do vosso êxito e da vossa autoconfiança. As finanças, por favor, para Sagitário. Finanças para Sagitário, mês de fevereiro. Alegria, felicidade, satisfação, comunicação aberta, expressão própria outra vez, bem a expressão própria outra vez, mas é bom, é uma alegria, é uma satisfação. Mas é quase como se fosse a tal satisfação não só para vocês, mas de uma forma de compartilhar esta alegria, este bem-estar com os outros. A tal expressão própria, que tem em ambas as cartas, ambas as cartas fala na expressão própria. É serem vocês mesmos, a expressão própria é serem vocês mesmos. O lado bondoso, que se calhar existe em vocês. Amor e família, por favor. Amor ou família, para Sagitário, no mês de fevereiro. Obrigada. Há aqui a opressão, a nível de amor ou família, bem outra vez a frase da restrição. Vocês podem se sentir a nível de amor, o lado emocional. É como se vocês estivessem bem a nível monetário, estabilidade, mas o nível emocional não está muito equilibrado. Porque fala-nos aqui de uma certa opressão. Se calhar o sentirem-se sós, o sentirem-se não compreendidos. Porque fala-nos aqui do esgotamento, sentirem-se esgotados, drenados energeticamente, talvez. Às vezes a restrição fala da depressão, fala quase como se o sentir-se isolado. E o confinamento. O confinamento, nós estamos quase todos em confinamento, mas aqui o confinamento é mais o confinamento pessoal. O vosso interior. Que pode ser como um autocastigo da vossa parte. Ou vocês sentem, em certa forma, pode ser uma punição, não sei. O trabalho. Trabalho para Sagitário. Trabalho para Sagitário, por favor. Qual a energia? Há aqui a carta da retirada. Carta da retirada. A retirada é quase como se vocês próprios fizessem um recuo ou um passo atrás em alguma situação de trabalho. É o soltar, se calhar, algo. Há aqui algum tipo... É não ter dúvidas em afastar-se ou retirar-se de algum tipo de situação ou mesmo de algum tipo de trabalho. Mas é a decisão bossa. É uma decisão bossa. É ir-se a tempo. É soltar. É revolucionar. Se calhar deixar algo para arriscar em algo novo. Mas é algo que vocês irão fazer ou poderão fazer este retiro sem dúvidas em afastar-se. Desta situação de trabalho. Seguros. Estarem seguros na vossa decisão. Conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade, por favor. Qual é o conselho? E aí são tantas. Outra vez, por favor. Conselho da espiritualidade para Sagitário no mês de Fevereiro. Qual é o conselho que a espiritualidade tem para Sagitário? Linda! Vocês têm a carta da consumição. É finalização, mas uma finalização de triunfo. É o consumar-se algo. Finalizar algo. Mas com triunfo. Com vitória. É lograr um final. É lograr a vitória. É conseguir. Lograr é espanhol, desculpem. É conseguir alcançar um final. É conseguir a vitória. Um crescimento de um trabalho bem feito. Lembra-se de eu dizer que há aqui algum tipo de decisão a nível do trabalho. De vocês se retirarem, sem qualquer tipo de dúvidas, em se afastarem. A perfeição, o rendimento máximo na vossa vida. A única situação que está aqui menos clara é o lado emocional. Porque a nível de inspiração, autoconfiança, porque o lado emocional às vezes é afetado pelas tais outras pessoas, pelas energias externas. Não tem tanto a ver com vocês, com aquilo que vocês querem, com aquilo que vocês são capazes de conquistar, mas a influência que os outros têm sobre vocês a nível emocional. Porque a nível de trabalho, a nível de finanças e daquilo que vocês são como pessoa, vocês estão bem. Vocês estão firmes. Vocês têm um entusiasmo, uma alegria. A retirada que é feita por vocês, sem dúvida, é se afastar. E a conclusão final do vosso esforço. Aqui o lado amor e família é que há... Se calhar este confinamento, ou este sentir-se isolado, pode ter a ver com algum tipo de restrição, mas também pode ter a ver vocês próprios a tal auto-sabotagem a nível emocional. Pode ser uma auto-sabotagem a nível emocional. Ou vocês estarem mais abertos, ou neste momento estarem mais focados, a nível material, prosperidade, estabilidade, e não estarem abertos, ou estarem bloqueados, a nível emocional e familiar. Vamos ver o que nos diz o tarot. Clarificação, por favor, para Sagitário. Clarificação para Sagitário, por favor. Mostrem-me, por favor, as mensagens e as clarificações necessárias para Sagitário, referente ao mês de Fevereiro. Mais uma vez, por favor. Gratidão. Vamos então ver o que nos diz com o tarot. O que é este entusiasmo de Sagitário? O que é este entusiasmo, por favor, para Sagitário? Como podem dizer sobre este entusiasmo, esta inspiração? Lindo! 4 de bastos. Estabilidade. Equilíbrio. 10 de ouros invertido. Porque este 10 de ouros invertido. Paz de ouros. Há aqui algo novo. É como se vocês tivessem... Este 10 de ouros eu levo mais para o lado do trabalho. É como se vocês estivessem a deixar uma estabilidade ou um rendimento físico... Físico não. Fixo. E apostassem em algo novo. Eu não sinto... Eu não sinto que seja... A nível da vossa estabilidade pessoal. Pode ser, sim, a tal opressão a nível de família. Mas também pode ser o tal querer trazer ideias novas, aprender algo novo ou fazer algo novo a nível de questões de trabalho. Eu vou virar o 10 de ouros para inverter a energia. Porque este 10 de ouros juntamente com o 4 de bastos fala-nos realmente aqui de uma certa opressão a nível familiar. A nível de estabilidade familiar. O mais me podem dizer, por favor, sobre este entusiasmo. O que é que se passa aqui a nível de família? Já, existem preocupações a nível de família. A nível de família vocês têm preocupações. Ansiedades. A tal situação que está aqui. Mas o que é certo é que vocês não estão a permitir que essa opressão do vosso lado emocional vos afete a nível de economia, a nível de trabalho e a nível da vossa própria estabilidade. Daí o tal paz de ouros. Ou vocês tentarem encontrar soluções, criar novas ideias ou aprender algo novo de forma a tentar libertar ou desbloquear esta opressão a nível de família. O que é esta restrição? Por que é o que cruza a vossa energia? É a restrição. E a restrição está aqui na carta da família. A torre. A torre. Às vezes são transformações necessárias na nossa vida. Rei de ouros. O que é esta torre? O que significa a torre? Rei de ouros. Rei de ouros. Esta torre significa aqui uma tentativa de trazer em uma oferta que pode parecer estável, mas que tem outro sentido. Pode ser alguém que pode aparecer estável, alguém que pode parecer que tem certos recursos, certa estabilidade na sua vida. De trazer uma proposta que pode parecer aos vossos olhos inicialmente algo estável, mas que traz aqui algum tipo de motivação oculta. Eu vou tirar a clarificação sobre esta energia do sete espadas. Daí a tal autodisciplina, o autorrespeito e a introspeção. O que é este sete espadas? O que é este sete espadas? A imperatriz. E o dez de copas. Esta situação pode trazer alguma transformação, finalização, a nível de família. A nível de família. A nível de família. E daí a tal preocupação. E de vocês arranjarem formas ou métodos de solucionar este problema e de libertar esta opressão a nível das vossas finanças e a nível da vossa emoção. E que pode trazer a conexão com o vosso lado familiar ou com o vosso lado de amor. Porque pode haver aqui a aproximação de alguém que traz ou que tenta trazer quase como se fosse aqui uma cena de uma situação de trazer ou reiniciar algo novo depois de uma torre. Mas que, no entanto, as intenções desta pessoa não são as melhores intenções nesta proposta. Mas sim quase como se quisesse aproveitar de uma imperatriz. A o tal que eu ainda agora disse sugar as energias. O esgotamento da energia. É quase como se houvesse aqui uma energia vampira. Acercar-se a vocês. Ou tentará-se acercar a vocês com uma proposta que parece estável. Alguém que parece estável. Alguém que parece ter estabilidade não só emocional, mas também o Rei de Ouros fala às vezes de prosperidade monetária. Mas é alguém que não é verdadeiro. Alguém que, de certa forma, vos quer roubar a vossa alegria. Porque vocês... É como se tivesse a energia da imperatriz. Alguém estável. Alguém fértil. E alguém próspero. Cultivar a paciência. Fazer escolhas baseadas na paciência. Acumular energia de forma a não ser sugada por esta energia vampira. Ter maturidade. E antes de tomar uma decisão, introspeção. Porque vocês estão bem. Vocês estão bem. E é esse estar bem que faz com que alguém queira pertencer à vossa vida. Há aqui o fim de um ciclo que vai depender da vossa decisão. Alguém que vos observa. E vocês estão aqui. Pode vir a comunicação rápida, de longe, à qual vocês vão estar à defesa acerca de algum tipo de proposta e de programação ou de plano em relação ao futuro de tornarem vocês uma rainha de ouros ou um par real com este rei de ouros. A nível de finanças, por favor, o que é esta alegria e felicidade. Oh, oh, justiça. Dois de copas, justiça. Dois de copas e justiça. Pode-nos falar aqui de alianças ou contratos novos. Sete de ouros. O que é este dois de copas, por favor? Dois de copas. Quatro de ouros. Quatro de ouros. Sete de ouros, por favor. Alguém que não se moveu de vocês. A justiça. A justiça, por favor. Não, vai haver aqui um corte baseado na verdade e justiça divina. Mostrem-me, por favor, este seis de espadas invertido. O seis de espadas invertido. É alguém que quer retomar a vocês. E eu, como digo, e vou-me repetir, vocês estão bem, vocês estão prósperos, vocês estão estáveis. Há alguém que ainda não vos libertou. E eu, como digo sempre, as nossas finanças não baseiam só, única e exclusivamente, no nosso trabalho. As energias, as pessoas, as situações, também têm influência sobre a nossa prosperidade. Eu ainda agora disse-vos cá aqui uma energia vampira que vos está a ver bem e que quer trazer quase uma associação, uma proposta de associação, mostrar uma certa estabilidade que não tem. Alguém que não está a ser verdadeiro com vocês. Alguém que quer, que ainda tem aqui, ou tenta ter aqui um controle, um apego, sob uma ligação. Alguém que ainda não deixou para trás. Não deixou para trás. E quer se movimentar novamente para vocês. É como se houvesse aqui, o tivessem estado à espera do tempo divino, porque ainda não se moveram, não conseguiram deixar esta ligação. Há aqui o controlo, o apego, e querem voltar. Esta pessoa pode estar distante de vocês, ou não haver comunicação, porque a distância pode ser física, ou a distância a nível de não haver contacto. Mas o que é certo é que haverá aqui justiça. a verdade sobre esta pessoa. Verdade sobre as intenções desta pessoa. E haverá o tal corte. Vocês não vão permitir, vocês não, a espiritualidade não irá permitir que esta pessoa venha quase que usufruir mais uma vez do vosso esforço. Porque esta pessoa pode ser uma pessoa do vosso passado. Porque aqui é alguém que não moveu-se e é alguém que está de forma presa, apegado a uma ligação. E daí a tal opressão do vosso coração. Um ciclo que vocês têm que fechar e que ainda não fechou. Olha, eu não digo que esta pessoa quer se comunicar, trazer encontros para iniciar algo novo. Alguém que vocês deixaram ou que se foi embora e que vocês irão fazer a decisão final de se defender ou de defender a vossa prosperidade, defenderem a vossa integridade, defender a vossa vida, o vosso lar. o que é esta opressão a nível de amor e família? o sol, o sol, a roda da fortuna. mais, por favor, para sagitário. Rei de espadas. Pode ver aqui a ajuda, como tem aqui a justiça e o ar de espadas, pode haver aqui ajuda a nível de tribunais. Pode haver uma situação de fazer justiça, não só divina, mas também justiça a nível de tribunal, por destino. Alguém que vos irá ajudar a fazer quase que esta justiça ou trazer esta justiça à vossa vida. Que traz e faz com que traga equilíbrio, algo justo, a tal justiça que eu digo. Pode ser uma nova pessoa? Sim, pode ser uma nova pessoa. sete de copas e rei de copas. Há aqui duas energias, claramente. Alguém que vem com uma comunicação rápida, agressiva, mas alguém que é egoísta, pensa única e exclusivamente em si, que quer um início ser reconhecido e trazer vitória, obter ou ter a chance de progredir no futuro com vocês, mas é alguém que não conta a verdade. Não conta a verdade sobre o motivo inicial para este início. que é quase como se trouxesse o tal início de querer trazer até vocês um início estável, mas é um início onde é que está o as de bastos. Algo que é mais baseado a nível de paixão, de desejo, se calhar de domínio, de controlo, porque o bastos ou os paus representa muito a nossa ação, a nossa atitude, aquilo que nós queremos alcançar. Clarifiquem-me por favor este rei de espadas. Pode ser uma pessoa nova, mas também pode ser alguém que de certa forma vos ajuda a combater esta pessoa. Rei de copas. Rei de copas, por favor. E a sacerdotisa. O que é que esconda esta sacerdotisa? Ou este rei de copas? Comunicação rápida, escolha difícil e vocês aqui como a rainha de bastos. E volta-nos a aparecer o tal início que parece estável, mas que esconde algo que vocês irão encontrar e entender no futuro. Este rei de espadas, que eu ainda agora vos disse, que pode ser uma pessoa nova trazida para o destino ou que pode ser alguém que de certa forma vos ajuda a libertar desta situação. mas eu acho que é alguém que mesmo que seja uma pessoa nova na vossa vida vocês não estão dispostos ou não estão dispostas neste momento no lado emocional. É como eu disse, vocês estão bem a nível de prosperidade, vocês estão bem a nível de equilíbrio, de emoções, mas a nível de relacionamentos vocês estão fechados. Esta pessoa, este rei de espadas pode trazer sim ou ser uma proposta até vocês, mas eu vejo vocês a virar costas desta proposta. Vocês estão mais focados em vocês mesmos. Esta pessoa, sim, pode trazer a tal proposta da espiritualidade de trazer equilíbrio à vossa vida, de terem a tal mais do que uma proposta porque vocês têm a rei de copas e o rei de espadas terem mais do que uma opção e daí a tal escolha que vocês terão que fazer. E este rei de copas esconde a vontade de trazer comunicação até vocês ou a vontade de se movimentar até vocês. Eu ainda agora disse que aqui há alguém que não se moveu, que quer se está a pensar em mover-se até vocês, pode ser alguém de elemento água. É como se vocês estivessem a ver claramente o que o destino vos traz e estivessem à espera que o destino trouxesse o que vocês precisam. Daí o tal chegar à meta final através da vossa prudência, através da vossa perfeição através de terem a sensação do trabalho bem feito ou estarem dispostos ou dispostas a esperar. É quase como se vocês por esta tentativa ou esta oportunidade pode chegar até vocês, mas sejam vocês, é quase que não enquadrem neste momento na vossa vida e vocês tenham a possibilidade de escolher entre duas pessoas, mas eu acho que não vão ficar com nenhuma das duas neste momento porque vocês ainda estão é quase como se soubesse da vossa parte a tal imposição por vocês mesmos a isolarem-se a restringir neste momento da vossa vida o vosso lado emocional e familiar. O trabalho por favor o que é esta retirada a nível de trabalho mas esta retirada é algo que vocês irão fazer sem dúvidas vocês têm a rainha de ouros invertido sete de bastos e o mágico lembrem-se da tal proposta que ainda agora vos disse que está aqui a proposta do cabaleiro de ouros e o rei de ouros pode ser esta proposta a qual vocês retiram porque ainda agora vos disse pode haver aqui a tentativa de associar ou de parceria de alguém que pode trazer uma proposta estável que pode ser alguém que queira juntar ou unir forças com vocês a nível de trabalho mas o que é certo é que vocês vão rejeitar e eu ainda agora disse vocês vão rejeitar neste momento vocês estão mais a solo vocês estão mais a solo vocês estão a defender a defender e a acreditar nas vossas capacidades a acreditar em vocês na tal expressão própria na tal inspiração na tal confiança em vocês mesmos clarifiquem por favor este mágico o mago 3 de our vocês se vocês se fizerem uma parceria a parceria será escolhida por vocês por vocês mas aqui esta parceria ou esta 3 de our juntamente com a clarificação do mágico ou do mago que eu ainda agora disse é vocês estarem confiantes seguríssimos das vossas capacidades a nível pessoal a nível individual é quase como se vocês não achassem achassem ou tivessem a consciência que não precisam de ninguém daí a tal retirada que não precisam de uma parceria para serem estáveis ou uma associação para serem estáveis se fizerem esta associação será de uma forma consciente lembre-se da carta que diz aqui a totalidade do êxito e o compartir será da vossa escolha e não por imposição ou por oferta dos outros é quase como se vocês a nível de trabalho vocês é que têm que permitir não é a oferta que vem até si até vocês mas sim o vocês quererem oferecer essa oferta de associação a nível de trabalho não é eu não vejo sinceramente eu não vos vejo aceitar uma proposta mas sim se no dia que vocês quiserem fazer uma associação a proposta vai ter compartido vocês o que eu aconselho da espiritualidade a tal meta final a vitória o crescimento o trabalho bem feito a perfeição rainha de espadas alguém inteligentíssimo rainha de espadas alguém muito inteligente alguém muito seguro de si alguém que corta quando não serve se afasta quando não serve eu ainda agora disse-vos que se houver aqui algum tipo de associação essa associação será comunicada por vocês será oferecida por vocês a alguém e não alguém trazer essa oferta até vocês rainha de espadas cavaleiro de copas nove de bastos o ermita lembrem-se que eu ainda agora disse que vocês têm aqui duas ofertas e que vocês não irão aceitar é exatamente isto vocês vão cortar porque vocês sabem que nem um nem outra nem uma nem outra destas ofertas vai de acordo com a vossa nova perspetiva vocês evoluíram vocês evoluíram vocês têm uma nova perspetiva e vocês sabem ou têm a certeza ou têm uma maior maturidade de saber escolher a vossa melhor opção e mesmo que venha as tais duas propostas que eu ainda agora vos disse aqui eu não vos a sério eu não vos vejo aceitar nenhuma das duas porquê? porque vocês estão seguros ou seguras daquilo que vocês querem vocês têm um ponto e um ponto de vista muito diferente do que vocês querem neste momento na vossa vida do que no passado vocês evoluíram vocês evoluíram vocês são imperatriz vocês são imperatriz vocês reconheceram e conheceram o vosso real valor a tal expressão própria e isso faz com que vocês sejam inspiração para outras pessoas que mais por favor que a espiritualidade tem para sagitário paz de copas a morte há aqui um fim do ciclo trazido é quase como se houvesse aqui uma oferta da espiritualidade de fechar um ciclo de transformarem a vossa vida que esta morte por favor que é a morte clarifiquem-me por favor esta comunicação esta oferta e a morte para sagitário vocês estão muito mais egoístas muito mais individualistas vocês deixaram este fim de ciclo que ainda agora disse se há aqui algum tipo de comunicação ou pedido de desculpas vocês vão deixar para trás porque sabem que é alguém que é egoísta não é não é alguém que traz uma comunicação de trazer uma partilha equilibrada mas sim alguém que traz uma ilusão ou uma decisão ilusória a qual vocês irão tomar a decisão final que mais por favor mais uma ou duas para finalizar esta mensagem para sagitário e eu oito ok vocês têm a vossa carta a temperança a paciência o aprendizado a qual vocês reconhecem o vosso valor e reconhecem que poderão sair vitoriosos de sair ou de ter encorado esta estagnação que existiu na vossa vida mas que ainda existe a nível emocional tenho que ser sincera mas que com o trabalho e sinceramente eu não sinto que vocês estejam dispostos neste momento a energia que eu sinto que estejam dispostos neste momento a cuidar do vosso lado emocional ou do vosso lado a nível de relações mas sim mais focados neste momento em vocês mesmos na vossa vida no lado mais material do que no lado emocional é o que eu sinto o que é certo é que há aqui a vitória aqui as propostas serão feitas mas neste momento vocês eu não sinto vocês a ficar com nenhuma das duas opções é quase como se vocês estivessem a dar tempo a tempo a dar tempo ao tempo limpar a vossa energia primeiramente equilibrar a vossa estabilidade financeira a vossa estabilidade se calhar familiar noutros níveis não a nível de relacionamento mas às vezes situações familiares às vezes pessoas que já têm filhos ou que têm cargos na sua vida a nível de família eu vejo-me mais focados a isso em vez de estarem focados em obter ou encontrar alguém para partilhar uma vida ou um relacionamento a nível romântico a nível de sentimentos meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem-na o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigado